Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem com você? Os versos de hoje estão nos Salmos 146, versos 5 a 7. Bem-aventurado aquele que tem o Deus e Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome, o Senhor liberta os encarcerados. Em nosso último Minutos de Esperança, falamos como Deus traz felicidade àqueles que buscam o seu auxílio e confiam nele. Porém, o salmista diz mais a respeito de Deus. Ele diz que Deus faz justiça, dá pão aos que têm fome e liberta os encarcerados. Que retrato lindo de Deus, um Deus vivo, atento e misericordioso. Quem nesse mundo de tantas injustiças nunca clamou pela justiça de Deus? É triste pensarmos nisso, mas o que predomina no mundo em que nós vivemos é a injustiça. Os fortes oprimem os fracos, os direitos dos humildes é tirado pelos poderosos, a corrupção rouba dos honestos o direito de uma vida melhor, o salário justo do trabalhador lhe é negado, enfim, são muitas as injustiças que passamos nesse mundo. Porém, enquanto estivermos aqui, precisamos pensar na justiça de Deus, não simplesmente como um ato de punição aos injustos, mas como um ato de preservação da vida àqueles que são justos e vivem na presença de Deus. Precisamos também ter a certeza de que a justiça de Deus somente será revelada plenamente quando Ele finalmente estabelecer o seu reino eterno. É isso que o apóstolo Pedro escreve em sua segunda carta, capítulo 3, verso 13. Ali ele diz o seguinte, Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. É com essa certeza que devemos continuar a nossa caminhada aqui nesse mundo sem nos esquecermos de que, a despeito das circunstâncias desfavoráveis, Deus preservará a vida daqueles que são injustiçados e dará pão aos que têm fome. Deus fará por nós aquilo que ninguém é capaz de realizar. Por fim, o salmista diz que Deus liberta os encarcerados. Quantas pessoas nesse mundo vivem encarceradas em seus próprios conceitos a respeito de quem é Deus? Estão encarceradas em sua depressão, em sua crise existencial, em seus conceitos humanistas, ateístas, secularistas, relativistas. Estão encarceradas em suas convicções políticas, sociais, etc. Nunca se esqueça, Deus quer e pode libertar você das suas prisões físicas, emocionais e espirituais. Basta você clamar pelo auxílio do Deus e Jacó. Porém, não se esqueça, você não pode abrir a fechadura da sua própria prisão sozinho. Somente Deus tem a chave que pode abrir as correntes que estão impedindo a sua liberdade. Então, apegue-se a Ele, porque Ele é fiel. Ele faz justiça aos oprimidos. Ele dá pão aos que têm fome e Ele liberta os encarcerados. Se você quer essa liberdade hoje, feche os seus olhos com fé e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, Obrigado porque o Senhor é um Deus justo. Obrigado porque o Senhor é um Deus libertador. Obrigado porque o Senhor é um Deus provedor. É com esta certeza, com esta convicção, Pai, que nós nos colocamos diante da Tua presença nesse dia. É com essa certeza que nós nos entregamos ao Senhor, porque vivendo dentro do nosso cárcere, vivendo, Pai, muitas vezes oprimidos, vivendo as necessidades que passamos todos os dias, às vezes nos desesperamos, buscamos auxílio em tantas coisas e muitas vezes não vemos saída para as nossas dificuldades. Mas, Senhor, nós estamos diante da Tua presença e entendemos que é através do Senhor, é através do Teu poder que alcançamos essas bênçãos em nossa vida. Então, por favor, Pai, manifeste sobre a nossa vida hoje o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. É com essa certeza que nós nos entregamos mais uma vez e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus, não é? Por tudo isso que Ele é e por tudo que Ele faz em nossa vida. Apegue-se a Ele hoje, entregue-se a Ele por completo e deixe Deus ser Deus em você. E que através de você as pessoas vejam as obras de Deus hoje e todos os dias. Se você está passando por algum problema, por alguma dificuldade, deixe abaixo aí os seus pedidos, compartilhe conosco também as suas alegrias, mas não se esqueça, com a bênção de Deus, nos encontraremos em nosso próximo Minutos de Esperança. Um abraço e até lá. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe Esperança.